Hoje vamos falar uma das profissões que está em alta. Vem comigo conferir. Design de interiores. Design de interiores é uma das profissões que agora, no momento, está sendo muito solicitante em empresas ou por pessoas que querem trabalhar por conta ou pessoas que querem uma renda extra. Design de interiores, 86% é a mulherada e 14% é os homens. E deixa eu te contar, se tu tem um ensino médio e aí tu está pensando em fazer design de interiores, tu dá uma olhadinha aí na cidade onde tu mora, vê quais os cursos, quais escolas técnicas estão ofertando e reconhecida no MEC, não esquece. O design de interiores, mais ou menos, o pessoal está estudando 2 anos. Olha só que bacana, 2 anos e tu já tem uma baita de uma profissão. E o design de interiores, eles trabalham muito com marceneiros, com mestre de obras, com engenheiros. É uma profissão muito ampla, é uma profissão que tu pode trabalhar ou em residências, tu pode trabalhar em comércios. Nossa! Assim ó, se eu tiver que falar pra vocês tantas coisas que um design de interiores pode estar inserido no mercado de trabalho, eu vou ficar um vídeo de mais de 40 minutos falando. Mas aqui é um breve resumo pra ti, que está pensando, nossa, eu tenho talento pra trabalhar dentro de casa, eu gosto de arrumar o jardim, eu gosto de arrumar alguns locais da minha casa, eu gosto de arrumar a garagem, eu gosto de arrumar o pátio, eu gosto de arrumar a casa dos outros. Quem sabe, essa é uma boa ideia pra ti começar a estudar. Mais ou menos, tá? Pelo site que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, que fornece os dados, mais ou menos o pessoal tá ganhando inicial de 1.700 e os mais experientes estão ganhando entre 3.700. Isso varia, né? Claro, depende da empresa, depende se depois que tu tiver formado, tu vai trabalhar por conta ou não. E olha só uma das coisas muito bacanas que tem no design de interiores. Tu pode ser um projetista, tu pode trabalhar com vários projetos, com esses profissionais que eu passei pra vocês. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like e se tu tá vendo um amigo, uma amiga ou um familiar que tá meio perdido ou tem um talento ou tá com uma graninha boa pra investir, investe nesse técnico de design de interiores que é uma profissão muito, mas muito boa no mercado de trabalho e que reconhece financeiramente também. Muito obrigada. E se tu quiser deixar um comentário aqui, se tu trabalha nessa área ou se tu tá estudando, manda aqui pra mim, manda aqui no YouTube, deixa no direct, fica à vontade. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.